MAURO Ana, obrigado, hein, Ana? Valeu. Aqui, eu não entendo absolutamente nada. Ana, médio. Dois. Não, mas deu certo, deu certo. Bom, quero agradecer a vocês dois, a você pelo carinho, Ana, pela atenção. Estou muito feliz. Você está bem? Está tudo bem, MAURO? Está tudo ótimo, amor. Está tudo ótimo, tudo bem, obrigado. Gerardo agora que a gente conseguiu bater o contato, vamos bater um patinho. Está tudo certo. MAURO, ao seu amoroso Lima Celise, seu nome de conde, rapaz. O seu nome não dá na carteira de identidade comum e mortal, não cabe. O cara tem que abreviar, senão não cabe. Passa do limite ali. Como é que foi? Você nasce no Rio? Aonde? Como é que foi a atmosfera musical dentro de casa? Como é que foi essa granulada nos primeiros anos da vida, até os 10 anos? Como é que foi isso? Olha, eu nasci no Rio, nasci em Botafogo e tal. E lá em casa, meus pais, eu me lembro deles ouviram muito Frank Sinatra, né? Que era da época. Eu nasci em 50. Acabei de fazer 70 anos agora, 18 de maio. Então, naquela época maravilhosa, né? Frank Sinatra e música brasileira também. Mas eu, naturalmente, bom, até 10 anos, eu não me lembro muito bem. Mas depois, na juventude, eu com 16 anos, era totalmente roqueiro, de comportamento. Eu tinha um cabelão até aqui, que aproveitei bem enquanto tinha. Agora já está meio difícil, eu boto o chapéu e vai espaçando. Mas o roqueiro, o Maurinho, o roqueiro, lá com os 10 anos, você, em 1960, aí você tinha ali um rock, aquele rock abrini virando rock and roll, com as bandas progressistas, de rock progressivo, começando a chegar. Era isso o teu conceito musical ali naquele momento? Realmente, 10 anos eu não me lembro. Eu me lembro um pouco mais, sei lá, 15 anos aí, gostava muito dos Beatles. Isso eu me lembro, assim, uma clara e um pessoal mais... Mas naquele filme lá, Easy Ride, eu me lembro que isso aí me fez a cabeça, Steppenwolf, aqueles grupos assim, Jimi Hendrix, gostava. Eu não sabia absolutamente nada, nunca tinha ouvido falar em Pixinguinha na vida, em BBC, em Miles Davis, em Wayne Shaw, todos os meus grandes ídolos. Jamais, é uma cultura totalmente de comportamento ali, né? E meus amigos também. Aí começou, eu tinha que definir, já pulamos eu com 17 anos, tendo que entrar para a faculdade, não sei o quê, vou fazer jornalismo e tal. Mas aí, deixa eu só entender um momento antes de você chegar a PUC e jornalismo. Dali para baixo, instrumento musical, você já mexia, já começou? Absoluto, zero, 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 zero. Ô, Mauro, você está me dizendo que você começou a tocar depois dos 17 e toca desse jeito? Minha primeira aula de flauta foi em dezembro de 1970, eu já com 20 anos, quase fazendo 21. Isso é raríssimo, isso é raríssimo, rapaz. Está no meu livro lá, da Odete Ernest Dias, minha grande professora. Agora, eu com 18 anos, por causa do Bob Dylan, que era da época, peguei uma gaitinha que aparentemente é um instrumento fácil de tocar, mas não é qualquer um que vira um Maurício Anhorme ou um Rio de Janeiro, tudo estilo, de jeito nenhum. Mas assim, você faz, fuma um baseado naquela época, achava que estava tocando, né? Então, não era o caso. Mas eu me lembro assim, o pessoal já tocava um violão, aí eu, para não ficar de fora, pegava gaita e ia para cá e para lá, mas eu era, não, Mauro, para, 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 está fora do tom, sei lá. Zero, né? Isso, já com 18 anos. Antes, eu nunca mexia com nada de música, nada, nada. Meu avô, por parte de pai, tocava flauta, mas não era profissional. Lá em Jaú, interior de São Paulo, eu me lembro de passar em minhas férias lá, com aquela pracinha de um coreto, em 1960, 1965. E meu avô, que eu nunca ouvi tocar, mas tocava flauta e sax alto, que são os mesmos instrumentos que eu toco. Quer dizer, eu ainda toco soprano e tal. Mas, enfim, basicamente, meus instrumentos. Olha que coisa engraçada. Mas eu muito... Isso o avô, por parte de pai. É, por parte de pai. O avô, por parte de mãe... É que era o Alceu Amoroso Lima Ceniza. Que eu acho... Alceu Amoroso Lima, por parte de mãe. Olha só, eu acho que aí valem dois capítulos que a gente poderia focar nessa árvore sua aí. Porque você está dizendo que o avô, por parte de pai, tocava sax e tocava gaita. E o avô, por parte de mãe, foi um crítico literário de importância. Com certeza. Foi um escritor de muita importância, um homem do texto. Salvo engano, salvo engano, em 1965, seu avô teve um livro que foi cogitado ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu acho que esses dois elos lá em cima da sua árvore precisam ser valorizados nessa conversa que a gente está tendo aqui. Agora, o mais interessante, com certeza, o mais interessante é o seguinte. Eu já começando a tocar flauta em 1970, aí meus pais ficaram meio apavorados. Eu falei, Leandro, vou trocar, vou trancar a faculdade. Eu já estava na PUC, fazendo seis meses, mas não me senti bem naquele ambiente, meio yuppizinho. Nem existia essa palavra. Jornalismo, jornalismo. Jornalismo. Eu gostava de escrever, eu tinha um certo talento e tudo, mas não pegou na veia. Aí, quando eu comecei a tocar, peguei uma flauta e comecei, fui ter aula com Odete Ernest Vias, na ProArte, e ela me recebeu muito bem, apesar de eu já estar com 20 anos. Tenho a menor noção, zero. Quem foi Moza, quem foi Bach, quem foi Pixinguinha, quem foi Debussy, zero. Cultura, zero. Você devia ser um dos alunos mais velhos, devia ser um dos alunos mais velhos, e talvez o menos preparado. Com certeza. Absolutamente zero. Peguei uma flauta mais ou menos e tal, comprei a flauta, não me lembro, comprei essa flauta, e depois peguei um sax, mas aí já é um ano depois. Aí, olha que interessante, minha mãe e meus pais ficaram meio... Pô, mas você vai... Música é uma profissão, você já está com 20 anos, lógico, é compreensível. Uma profissão muito insegura, faz pelo menos uma faculdade, aquela coisa. Aí eu, não, mas eu quero e tal. E a Odete falou, olha aqui essa fase de Bach, que coisa linda. Assim, eu falei, caramba, essa mulher tem a mesma idade que a minha mãe, mas ela faz umas coisas interessantes. Eu fiquei meio encantado com uma pessoa mais velha, que na época ela devia ter... Hoje ela tem 90, ela tem 20 anos a mais do que eu, exatamente. Então, se eu tinha vindo... Imagina, 40, super jovem, mas para mim já era uma senhora, assim, quer dizer, aquelas coisas. A gente achava que mais de 30 anos, aquela música do Marcos Vale, já era velha. Então, eu fiquei encantada, assim, com aquele... Ela viajava, assim. Olha essa frase aqui de Bach. Frase? Que frase? Cadê? Onde é que está escrito? Quer dizer, não tinha zero. Mas ela foi me fazendo a cabeça, devagarzinho. Bom, para resumir a história, minha mãe chamou o meu avô, o Alceu Amoroso Lima, que morava ali pertinho, na rua Paissanduro, morava em Laranjeira, para ir lá em casa me ver tocar. Uma pecinha, que eu confesso que eu não lembro, devia ser um trechinho de uma sonata, ou um prelúdiozinho de bar. Aí, eu toquei, devo ter acertado, meio nervoso, e o meu avô sentado, assim, a uns 10 metros, era uma sala grande, naqueles apartamentos antigamente. Aí, terminou, ele bateu o palco e falou, até que enfim, um artista na família, olha que barato. E ele falou, e esse cabelo, tinha um cabelão, minha mãe devia estar achando, bom, meu avô vai falar que... Vai enquadrar o neto, vai enquadrar o neto. Ele falou, esse cabelo está lindo, está parecendo São Francisco de Assis. Quer dizer, cara, você lembra disso? Agora, olha só que ponto interessante, porque, quando você entra para a faculdade de jornalismo, você representava para o seu núcleo familiar, uma continuidade do avô, o nome das letras. coisa, esse cara vai representar. Aí, quando você vira o jogo e larga o jornalismo, em seis meses, e abraça a música com 20 anos de idade, sem saber o que é um ré, a sua mãe chama seu avô para ver se dá uma enquadrada, e seu avô te empurra em direção às artes. Que coisa, que história bacana, cara. É bacana, é muito legal, eu nunca mais esqueci disso, até que enfim, um artista na família, olha que barato. Aí, eu fiquei nas nuvens, e esse cabelo, a minha mãe falou, mas e esse cabelo, ao seu, o papai, sei lá, esse cabelo não está muito grande, era para ele cortar, está parecendo São Francisco de Assis, está lindo. Aí, acabou. Aí, foi muito bom. O outro ponto interessante desse começo da nossa conversa, a importância do mestre, a importância do ensino acadêmico, dos primeiros passos serem agradáveis. Você encontrou uma professora, que era da idade da sua mãe, que a gente sabe que nos anos 70, com cinco anos já era um coroa, mais do que você, você está falando de uma pessoa de 20 anos, mais do que você, e que te recebe com toda a maternidade possível, da forma maternal possível, te ensinando com paciência. E parece, pelo que eu sei das suas histórias, que ela te ensinou muito mais do que a linha erudita. ela começa a te mostrar outros caminhos que te levam ao Moura, ao Paulo Moura. Com certeza. Explica esse ponto para a gente, para a gente chegar entre o erudito e o jazz, e o popular. Pois é. E, ao mesmo tempo, eu tranquei a faculdade, mas eu estava perdido da música, não fui assim, ah, finalmente descobri. Foi assim, confesso, uma fuga, eu vou pegar uma falta, porque eu estava meio perdido mesmo na vida. Aquelas coisas de garoto com 18 anos e tal, mas eu sabia que jornalismo, ou pelo menos a PUC naquela hora, não estava legal, não estava fazendo a cabeça. Mas eu falei, eu não tenho o menor talento para a música, eu não sei nada, meu ouvido é horrível. Então, a Undete realmente me acolheu muito legal, foi me mostrando, os grandes mestres e tudo. E eu fui, confesso que, tomando, eu ainda morava com os meus pais, naquela época, de brasileiro, mora com os pais até 30 anos e tal. Então, eu podia estudar, não estava preocupado em pagar aluguel nem nada. Eu realmente estudava oito horas por dia. Até hoje, eu estudo bastante, sempre fui muito interessado. Mas eu estudava bastante para poder compensar o tempo perdido. Eu falei, caramba, estou com 20 anos, tenho que ir em bocadoura. A flota é muito chata, o som falha, a desafinação. É um instrumento difícil mesmo. O começo machuca muito os lábios, até achar a posição certa. Exatamente. É muito complicado. Mas, enfim, fui. Aí tinha o pessoal do meu prédio, de Laranjeira, eu morava no segundo andar, no quinto andar, e o Tenório Júnior, que foi assassinado, grande pianista, foi assassinado pelos milicos lá na Argentina. O Vitor Assis Brasil, outro grande saxofonista, compositor, enfim, eu até tive mais aulas. No teu prédio, no teu prédio, os dois. Eles moravam lá, mas eles faziam um som, que eles diziam, no quinto andar, que era onde morava o cara que namorava a minha irmã. Depois até casou com ela. Roberto Pôr. Era uma casa muito legal, os pais dele eram bem, recebia todo mundo. Enfim, só que olha que interessante, eu ia lá, e eu me lembro deles ouvindo uma coitária, pianista, aí, bicho, bicho, olha essa frase. Aí eu falei, pô, de novo, essa coisa de frase, eu não estou ouvindo frase nenhuma, porque é, é uma frase, ficou bom. Eu te amo. A música fala, a música fala, bicho. Só que a gente amenou, amenou, não dizia zero, zero, eu ficava desesperado, falei, não estou ouvindo frase nenhuma, porque realmente é uma linguagem mais, mais complicada, mais, mais rebuscada e tal, não é, sei lá, qualquer um entende. Enfim, mas olha que interessante, aí eu fui, começando a um pouquinho, me seduzir, o cara explicava, eles também me deram a maior força, é o Maurinho, ela chamava de Maurinho, que eles eram mais velhos, mas eles gostavam de mim e tal, Maurinho, é, está aprendendo flauta e tal, olha aqui, escala de Dó Maior, olha um pouquinho de harmonia, mínimo, isso aqui é Dó Maior, isso aqui é Dó Menor, ah, existe Dó Maior, Dó Menor, não sabia, eu estava nesse nível, sabia nada de música, como um todo, vamos dizer, né? E a Odete lá, bacana, aí eu falei, poxa, gostei, aí eu assistindo o Vitor tocar, mesmo sem entender, para mim era um monte de notas, sem o menor sentido, e o Vitor era genial, aí eu falei, olha, tem um amigo meu que pode te emprestar um saxofone, ele falou, era o Zé Mello, um cara até já faleceu e tal, então era um amador, bom, para resumir, ele me emprestou um sax alto, aí eu falei, bom, vou estudar com o Paulo Moura, ou ele me indicou, confesso que eu não lembro exatamente, ou talvez a Odete, acho que foi a Odete, que era muito amiga do Paulo, que o Paulo tocava no Teatro Municipal, era o primeiro clarinete do Teatro Municipal, e a Odete só ficava na USB e tal, mas enfim, ele se conheceu, porque já eram dois grandes mestres, e a Odete tem a cabeça super aberta, e o Paulo também, aí fui estudar com o Paulo Moura, ele dava aula em conjunto, eram seis alunos ao mesmo tempo ali, no antigo MIS, na cidade, Museu de Imagens do Sol, naquele cineminha, a gente ficava ali meio no palco, e o Paulo sentado, bom, agora é você, aí dez minutos para cada um, aquelas coisas, eu começando, aí eu não sei porquê, o Paulo achou que eu tinha algum talento, falou, olha, vou te dar aula lá em casa particular, em Copacabana, na República do Peru ali, falei, pô, que maravilha, então eu tive seis anos de aula, todo sábado, e depois a gente saía para a gafieira, vou te ensinar, vou te mostrar como é que é, também um sax, mais gafieira, como as pessoas dançam, como a música farão, as pessoas dançaram, etc e tal, enfim, então eu fui nessa, um lado mais clássico com Odete, mas sem radicalismo, porque foi Odete que me apresentou, Pixinguinha inclusive, eu tive um quarteto Pixinguinha na época, e hoje em dia virou... Peraí, a professora de música erudita, te apresenta a música popular do Pixinguinha, que não deixa de ter um lado erudito, o Pixinguinha, vamos discutir, sabe, mas é muito legal esse toque também, como a cabeça da figura era aberta. Exatamente, exatamente, e ela adora improvisar do jeito dela, ela é francesa, então, nós vamos improvisar, ela fala que é francesa, aí ela, não é um improviso de blues, de escala de jai, de bebop, que ela não sabe, mas ela sai viajando, dá umas notas, ela é genial, ela é uma pessoa maravilhosa, foi fundamental, estudei seis anos também, ou sete anos com ela, e sempre com a cabeça muito aberta, não, você tem que ouvir de tudo, você tem que gostar de choro, de jazz, e a música clássica, lógico, são os grandes mestres. Quebraram o preconceito daquele menino cabeludo que gostava de rock. É, exatamente, exatamente. Agora, olha que loucura que a gente está, o quadro que a gente está pintando aqui, você, menino cabeludo, perdido, se achando, procurando, sem certeza, sem certeza de absolutamente nada, começa a pegar um instrumento em 1970, e se dedica, com 20 anos, sem saber absolutamente nada de porcaria nenhuma, e cai na mão de pessoas certas. Eu acho que essa é a grande sacada. De uma professora erudita que te apresenta a Pixinguinha, de um grande saxofonista chamado Paulo Moura que te apresenta outras coisas, o Assis Brasil, no mesmo prédio que te leva ao jazz, quer dizer, você tem erudito, clássico, popular, jazz, tudo chegando até você. Exatamente. Mas tem um ponto importante que a gente não pode esquecer. Vamos dar dois passos para trás. Que é o fato de você vir de uma família que a leitura era algo que devia estar contida no seio familiar, tanto que você se jogou para o jornalismo, o avô, o avô, o crítico e um escritor. Quer dizer, ali existia o Maurinho curioso. Sim. Sim. Com certeza. Essa curiosidade te formou uma personalidade musical. Exatamente. Exatamente. Não tem mais uma dúvida. E o lado profissional, olha que interessante, o Paulo Moura fazia muitos arranjos naquela época. E o Wagner Tiso, grande pianista, compositor, lógico, todo mundo sabe, estava chegando no Rio, ou tinha chegado um ano atrás, mas, enfim, ainda não era conhecido, em 71, 72. E o Paulo dava muita arranjo para ele fazer, porque o Wagner já era um cara muito ligado em arranjo, harmonia, sempre foi muito bom nisso. Então, o que acontecia? Em 1973, eu tinha dois anos e meio de música, eu já gravei aquele disco Milagre dos Peixes, aquele disco do Milton, muito bonito. Emblemático, disco. Com som imaginário, que era Nivaldo Ornelas, Tony Horta, Robertinho Silva e tal, Luiz Alves. E eu laria na orquestra, de Simop e tudo, mas, enfim, tendo que ler aquele negócio ao lado, eu me lembro do Márcio Malar, nunca mais esqueci, me dando a maior força. Boa, garoto! Bacana! Quer dizer, fui cercado também de pessoas muito, muito generosas comigo. Mas, enfim, o Paulo Moura, como a Odete não tinha enturmação com gravação, ela não, entendeu? Ela era professora e concertista, mas o Paulo Moura já era, o Paulo fazia arranjo para a Sueli Costa, com quem eu conheci, eu adoro a Sueli até hoje, a Gonzaguinha, enfim, todos aqueles caras de Daudion, então, o Wagner também. Mauro, tem gravação amanhã. eu comecei a ganhar um dinheirinho já profissionalizando, e gravação, você sabe, tem que chegar e ir ali na hora. Então, eu meio, tinha gravação meio difícil, mas aí tinha o Copinha, grande mestre, Copinha, calma, garoto, eu vou, olha, a divisão é, pá, 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 Cantava assim, a divisão, aí eu tocava meio de ouvido, meio lendo, meio lendo, mas tinha que tocar, olha, cuidado que o si bemol está um pouco alto, afinação, era um perrengue danado, e ela tudo... Mas já ganhava um troco, ganhava um troco, então, você pode dizer que em 70 você começa uma aula, dois anos e meio depois você já está gravando um disco que é Milagre dos Peixes do Milton, que é um disco que está na história da indústria fonográfica brasileira, quer dizer, com dois anos e meio de aprendizado, você já estava profissional, o que estava ganhando? Dinheiro para mim, profissional. Exatamente. Então, realmente, aí depois comecei a tocar com o Wagner Tiz, fazer show com quem eu... Pô, eu tenho um eterno agradecimento até hoje, me ajudou muito, me botou em muitas gravações, e gravei muitos LPs, a gente é da época do LP, com o Wagner, também me ensinava muita coisa, não, cuidado desse acorde aqui, você não está improvisando legal, essa nota evita esse si bemol aqui, porque eu vou lá, enfim, então, meu aprendizado é meio assim, depois com o Hermeto, com o Egberto, com o Luiz Estra, com o Peranzetta, com o Cristóvão Bach, só fera, nossa moragem. Só monstro, e você lá, é um deles, você é um deles, cara. Agora, olha só, com o Hermeto você tocou sete anos, com o Tiso você tocou doze. É, exatamente. Cara, e às vezes, às vezes ao mesmo tempo, quer dizer, tocava com o Wagner, mas já tocava com o Hermeto, e eu sou muito profissional, muito organizado, de horário, de agenda, e nunca deu zebra, eu morria de medo de deixar alguém na mão, imagina, meus grandes ídolos, então, felizmente, depois foi o Egberto também, meio junto com o Hermeto, porque não eram tantos shows assim, então dava para conciliar, eu fazia agenda direitinho, enfim, só mestre, quer dizer, só mestre, você aprende muito, o Hermeto morou lá em casa uma semana, quando ele veio para o Rio, ele morava em São Paulo, eu o conheci numa gravação do Taiguara, um disco bacana, que tem um nome indígena, Taishi, agora não vou lembrar, o nome bonito do Taiguara, é um disco bonito, e o Hermeto escreveu para uma super orquestra enorme na Odeon, que era ali na rua Rio Branco, no centro do Rio, no Rio, Odeon no Rio, no centro do Rio, e aí, a orquestra toda ali, tinha seis flautas, era um negócio enorme, e eu tocando ali, o Hermeto escreveu difícil também, aquelas divisões dele, pará, 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 caramba, não vou conseguir ir, aí ele veio até, veio até a estante de música, nunca mais escreveu, Maurão, tal, tinha sido me apresentado, ô, bacana, gente jovem, tava o Raul Mascarens também, que mais ou menos começou com o mito, sabe, se eu fornei, aí ele bateu assim, na estante, ó, pá, pará, pá, pá, me ensinou a divisão, que era complicada mesmo, ainda mais naquela época, aí eu suando frio ali, mas consegui gravar e tal, ele falou, eu gostei de você, amanhã eu tô em São Paulo fazendo show, ele morava em São Paulo, quer pegar um ônibus aí pra lá, eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu quero na vida, aí peguei um ônibus cedinho, fui pra São Paulo tocar com ele, primeiro show que eu fiz com o Hermeto na vida, olha que bacana, então é, muito bom, um ensaio só, só consegui ensaiar, entender duas músicas, o show tinha, sei lá, dez músicas, aí duas músicas, fiz uma participação, morrendo de medo e tal, mas, e ele deixou eu abrir o show dele, olha que loucura, tava no camarim com o Pículo, aquela flautinha pequenininha, tinha acabado de comprar, tava todo empolgado, aí ele passou assim no camarim, deu o segundo sinal, falou, pô, bonito esse som aí, eu falei, é, 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 o Pículo e tal, eu trouxe, quem sabe se você quiser usar, não, gostei, você vai lá e vai abrir o show pra mim, falei, que isso? Caralho, assim de cara, de lata? É mesmo, até assim, aí você apertou o furigo, como se diz na gíria, e invadiu o palco, o que que você tocou? Não, eu fiz, eu fiz um, aí eu falei, mas é né, que que eu vou tocar? Fiz essa pergunta, fecha o olho, improvisa uma coisa, pensa, pensa num pássaro, porque o Pículo induz, é um pouco um passarinho, que é um instrumento um pouco chato, se você ficar muito tempo, tá muito agudinho, meio, ainda mais eu tinha muito pouco, vou soltar meio carrilho, tudo bem, mas eu tinha pouco recurso, assim, dominava pouco bichinho, tinha pouco domínio, eu sei, eu sei, olha que bacana, aí eu tô, não me lembro, improvisando, fazendo umas coisas assim, meio abstrata, daqui, sei lá, pra mim durou 20 minutos, mas deve ter durado 3 minutos, começou a entrar assim, o grupo inteiro, tem a harmonia, o Nivaldo Ornega, era o Nivaldo Saponês, que eu adorava, e adoro até hoje, aquelas coisas meio, meio Miles Davis, dos anos 70, sabe, Beach Brew, meio viagem, aí a Leuda, a gente balançava aqueles negócios, tudo da época, assim, aí o pai do Hermeto, tocando uma sanfona super rústica, uma confusão, no bom sentido, um free, que a gente chama, a cara de Hermeto Pascoal, por sinal? Aí ele chegou do meu lado, com a flautinha, foi chegando, pronto, Maurão, pode sair, Maurão, pode sair, o cara não ouviu, no meu ouvido, gentilmente, pode ir lá, Maurão, depois eu te chamo, vai, vai, quer dizer, assim, me fez sair, aí todo mundo bateu, pô, eu chorei, no palco. Lógico, cara, e a gente pode chamar isso da sua estreia, no palco? É, pelo menos que me marcou, profundamente, talvez, não, eu já devia ter tocado com o Wagner, que também foi genial, lógico, mas estava ensaiado, tudo escrito, tudo Hermeto. Mas essa roubada foi a primeira das várias outras que você encarou na vida. É tipo Hermeto, ele bota a pessoa no bom sentido no fogo, mas ao mesmo tempo você cresce, você realmente tira energia, não sabe da onde, muito bacana. Aí, em 1985, aparece você com um dos grupos mais importantes daquele momento, e ainda até hoje, que é o Cama de Gato, que foi um grupo que deu uma cara para o Chorinho, para a música instrumental, que deu um outro patamar, no bom sentido, sem desmerecer absolutamente ninguém, mas trouxe uma jovialidade para o Chorinho naquele momento. Exatamente, é verdade, é verdade, é verdade. E era o Pascoal Meirelles, eu e o Pascoal somos os fundadores, grande batera, e bem no comecinho é o Romero Lubambo, que mora em Nova Iorque há 30 anos, grande violonista, eu já tenho dois CDs gravados com ele, tem um com o Edu Lobo, nós ganhamos um leme, inclusive, etc. E até amanhã vou estar com ele, ele chegou em Nova Iorque hoje, me ligou, amanhã vou estar com ele aqui no Rio. E o Nilson Maia, que é um baixista também, que está morando em Nova Iorque, há 30 anos. Bom, para resumir, aí eles, olha, nós vamos para Nova Iorque, mas não tinha o nome do grupo. Aí eu falei, pô, mas a gente, vocês vão embora, é, a gente vai embora, porque no Brasil está ruim, e tal, mas, pô, sugere um nome para o grupo, e tal. Aí eu falei, cama de gato, o Nilson Maia, que deu. Bom, aí chegou o Rick Pantoja, que eu não conhecia, que é um grande tecladista, compositor, ele foi estudar, tinha estudado na Berkman, se formou, e tal. E o Arthur Maia, com 17 anos. Outro monstro. Vamos chamar o Arthur, tem um garoto muito bom em Niterói, e tal. Assim formou essa formação mais clássica, gravamos quatro CDs com essa formação, depois o Rick voltou, que está lá até hoje, há 20 anos em Nova Iorque, em Los Angeles, da Raul, professor, também sabe tudo de música. O Arthur, infelizmente, já foi. E aí entraram o Jota Moraes, que é um gênio também, o Jotinha, maravilhoso, música excepcional, vibrafone, piano, compositor, um gênio também. E o André Neiva, um ótimo baixista, também no lugar do Arthur. Quer dizer, isso já tem 20 anos. E o Milbo era útil. Mas eu acho que o Cama de Gato tem um capítulo importantíssimo na música instrumental brasileira, principalmente por esse item que nós colocamos aqui agora, que naquele instante, ela joga uma luz, a banda, o grupo, joga uma luz sobre o Chorinho de uma forma, de um frescor, traz um frescor para o negócio. É verdade, é verdade. E depois com a entrada, só para fechar aqui, a entrada do Milbo Araújo, que é um grande percussionista, hoje em dia é um quinteto, e com a entrada do Jota realmente ficou mais brasileiro, mas assim, mais contemporâneo. O Jotinha é meio na linha do Hermeto, o Hermeto adora ele, inclusive, é um cara muito criativo, e tem umas composições interessantes, mas assim, com frescor, como você está dizendo melhor do que eu. Então, Baião, Maracatu, Choro, quer dizer, o Linha, o Rick tem um pouco do Lange, de Los Angeles, mas americano, que é maravilhoso, grande compositor, mas o Jota trouxe mais para cá, e o Milbo entrando, então tem Zabumba, sabe, uma coisa bem rústica brasileira, mas com harmonia super interessante, o André Neiva também, um grande baixista, o Pascoal nem se fala, então é um grupo que eu adoro, espetacular, muito legal, e tem um grande prazer em tocar com eles. Em 88 você lançou seu primeiro disco. É, Mauro tem isso. E eu estou errado, eu fiz uma conta hoje, você dá muito trabalho, Mauro, você me deu muito trabalho hoje, porque eu fiquei contando seus discos, eu cheguei a 39, eu estou errado? Não, está certíssimo, 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 é isso aí. Quer dizer, em 88 você lançou seu primeiro disco, e na sua história você tem 39 discos. Cara, vamos ser sinceros, você é um flautista, é um saxofonista, com quase 40 discos, é uma vida fonográfica de registro, invejável para qualquer artista do mundo, em qualquer país desse planeta. É, é porque, sei lá, a minha mulher, Ana Luísa também, que a gente está casada há 20 anos, ela é jornalista e tal, mas gosta, sabe muita coisa de música, então ela me ajuda muito, porque eu, como te falei, sem nem ligar um celular, eu sou peça, se dependesse de mim, eu estava passando fome de badaponte ali, porque eu não ia arranjar show nem num boteco da Lapa, entendeu? Então, tem esse lado também profissional, tem outro lado que ela agita para mim, faz as capas maravilhosas, e dá muita ideia, ela tem uma cabeça muito boa, ela é produtora, fazer aquele projeto Aquarius, com Carabiché, e tal, enfim, ela acaba um pouco. Eu queria falar, eu quero falar do projeto Aquarius, porque você teve num, que eu fui lá, eu fui vários, mas você teve num, salvo engano, com o produtor do, dos Beatles, você estava nessa? Eu estava lá debaixo da chuva, eu estava lá debaixo da chuva. É, incrível. Aquele dia foi emblemático, aquele dia foi emblemático, foi um grande show de vocês, cara. Aí, só para quem não sabe, projeto Aquarius, jornal O Globo, Jardim Botânico, um dia com orquestra sinfônica, com coral dos milímetros de Petrópolis, um grupo formado por grandes músicos brasileiros, George Martin, o produtor dos Beatles, veio ao Brasil para reger, na Quinta da Boa Vista, e o mundo cai de chuva em cima daquele palco. A orquestra não toca, resolve recolher seus instrumentos, porque com certeza iriam todos para a concluir, mas na coxia, esses caras se reúnem e resolvem fazer o show em respeito àquele público gigantesco do lado de fora. Eu queria que você falasse, esse bastidor, como é que foi a conversa com o George Martin, o produtor dos Beatles, que decidiram vocês assumir no palco e nos presentear com aquele show? A produção colocou dois palcos, dois todos, bem grandes, porque o tempo estava meio esquisito, eu já estava prevendo. Onde ficava o grupo menor, que era o Jamil Joanes, no baixo, o Barão Neu Branco. Robertinho de Recife, você, Jamil... É um tecladista maravilhoso também, que daqui a pouco eu lembro, minha mulher não está aqui, ela me ajuda. Bom, enfim, aí, seguinte, bom, eu tinha no contrato, olha, se chover, você pode voltar para... e eu a terra da vida. Minha mulher, aí, a minha mulher é que conta, eu não vi, ela veio chorando, assim, né, coitada, porque ela ficou seis meses fazendo essa ponte, aí chegou e falou, Jorge, o que a gente faz? Ele falou, o que você... Ele falou, o que você quer que eu faça? Aí, minha mulher falou, o show. Ele falou, wait a minute, give me five minutes, chama os músicos aqui, porque a orquestra, como você falou, lógico, vai tocar no Stradivar na chuva, está certo, profissional. Bom, aí, no show, ele falou, Mauro, você sabe essa melodia aqui do Hey Jude, sei lá o quê? Eu falei, Hey Jude, Stein, Fama, tá bom, vamos nessa, eu vou improvisando ali, tinha um filho dele também, estava na guitarra, não era meu virtuoso, mas você tocava a guitarra ali. Fulano, você sabe aqui, o Jamil, o campeão, eu sei tudo e tal, então vamos fazer essa, não, essa aqui não dá, essa sem orquestra, vai ficar muito feio, essa aqui, então, vamos, dez minutos, ok, vamos fazer essas, sei lá, doze músicos, não me lembro, dez músicos, cortamos umas seis ou sete, porque não dava, talvez, não sei o quê, e tal, e vamos embora, então vamos fazer o show, né? E ele reagindo com você, muito bem, na chuva, como um gentler ali, eu não, rapaz, foi um presente que vocês, um respeito, eu acho que é outro ponto que precisa colocar, que os músicos, alguns têm muito, que é o respeito à sua plateia, ao seu público, ali tinha uma multidão, tinha uma multidão, debaixo da chuva, todo mundo, igual pinto do lixo, tudo molhado, e vocês fizeram um grande show, e eu queria lembrar de alguns pontos da sua vida, 2002, 2002, Nova York, 2002, Nova York, Lincoln Center, lugar que, desculpa, lembra, o Fernando Moura, o tecladista, Fernando Moura, bem lembrado, 2002, Nova York, Lincoln Center, um solista chamado Mauro Cenise, e músicas de um cara chamado Pixinguinha, puta que pariu, que coisa bonita deve ter sido isso. Nossa, Romero Lubambo, grande Romero que organizou, tinha uma Paula Robinson, que é uma super flautista, desse nível rampal, barra pesada, muito boa mesmo, muito, um som lindo, ganhou vários prêmios, é clássica, tudo bem, mas ela escreve os improvisos, ela não é da turma do Jás, que nem aquela letra do Chico, ela é da turma do Jás, que é genial, mas ela é maravilha, também toma uma caipirinha, boa, de Chivô, minha professora, e o Nilson Mata, no baixo, do Duca da Fonseca, na bateria, enfim, uma turma muito bacana, muito boa, foi lindo, 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 e aí tem uma cena engraçada, a Ana, minha mulher, já foi lá, a gente produziu, aí tem um senhor que viu a Ana ali, com a gente, com os músicos, no ensaio, aí, bom, vai começar o show, e o cara chegou, buchou ela, miss, miss, onde é que eu sinto aqui melhor, para poder ver o Pixinguinha? O cara nem saiu, se você ver o Pixinguinha, avisa para a gente, que a gente acende umas velas, e volta, e volta, o homem vai estar aqui, abençoando todos nós, mas, olha, foi realmente, foi um negócio lindo, no Lincoln Center, uma das salas do Lincoln Center, não na sala principal, mas na sala de Martana, na portaria do Lincoln Center, está bom, no segundo de entrada, está ótimo, tocando aqueles shows, aquele swing brasileiro, e, nossa, foi muito bom, Senise, esse ponto, vamos conversar um pouco, sobre esse ponto, a música brasileira, a gente pode dizer, que tem alguns pontos, que são muito próprios, um deles é, a Bossa Nova, certo? Sim. Ou a outra, é o Chorinho, bem brasileiro, bem brasileiro, apesar que o Chorinho, tem lá, os seus elementos, mas todos temos, o Chorinho tem, seu elemento português, a Bossa Nova, tem seu elemento do jazz, é lógico. Então, como o blues também tem do rock, o rock tem do blues, e eu, vão se juntar. Mas eu acho que, eu acho que, a Bossa Nova, e o Chorinho, são, dois ritmos, genuinamente brasileiros, e como é que é a receptividade, do público, da crítica, da imprensa, de brasileiros, no Lincoln Center, num palco, emblemático, como o Lincoln Center, em Nova York, mostrando uma música, que eles desconhecem completamente, tanto que, alguém senta, patuca a Ana, e pergunta, onde é que eu sento melhor, para ver o Pixinguinho? Exatamente. E tem também a música, o Baião, Maracatu, e a música do Norte, que também é super brasileiro, espetacular, forte. Frevo, e por aí vai. E o Dominguinho, um dos grandes gêneros da humanidade. Enfim, eles receberam, assim, nós demos uns quatro bis, pelo menos, tivemos que sair, porque aquela coisa de americano, está na hora de fechar, tem que desligar a luz e tal. Apesar de ter sido seis e meia, aquele horário sadio e tal. Foi muito elevado. Eu levei, sei lá, acho que uns cinquenta dias, acabou em um minuto, assim, um minuto, na mesma hora. Tem água, o pessoal puxando a camisa, minha mulher, acabou, todo escuro, acabou. Foram três dias, pleno, e um auditório, como eu te falei, não era enorme, acho que ele dava umas duzentas pessoas, cento e oitenta, por aí. Mas, porra, uma música, o cara quer saber onde vai sentar, quer dizer, nunca ouviu falar e o maior respeito. A música brasileira, a boa música brasileira, não essa porcaria que a gente está ouvindo hoje em dia, pelo amor de Deus, mas a boa música brasileira é muito rico, você pega um pixinguinho, um Jacó do Bandolim, um Arim Barroso, pega o Nazário, Noel Rosa, enfim, vamos ficar aqui duas horas. Ernesto Nazaré da vida e vamos... E vamos meia hora falando aqui e não vai terminar. E Johnny Alpe, e vai Mara, e Luiz Sércio, e... Nossa senhora. É muito rico. Luiz Gonzaga. Eu só preciso, eu lembrei aqui, eu tenho um bilhetinho anotado aqui de alguém que mandou um WhatsApp ontem, o... ele diz que gravou palhaço com você, fez ciclo de shows com você e manda um super abraço. Diz que te adora, o Nuno Midelles mandou um WhatsApp, o Nuno Midelles mandou ontem um WhatsApp dizendo que você é o maior do mundo. Não posso esquecer, senão ele briga comigo. Indicação do Grêmio, você tem melhor álbum de música clássica em 2006 e em 2009 melhor álbum instrumental. É só um reconhecimento. Um prêmio, uma indicação, é só um reconhecimento. Mas para um artista que executou aquela obra, que se dedicou, que escreveu, que... é um tarifo de qualificação indiscutível, não é? É, lógico, lógico. Sempre incentiva, é um reconhecimento. Ainda mais esse primeiro, que é o Tempo Caboclo, os arranjos todos são do grande Jota Moraes, como eu já falei aqui, do Cama de Gato, um músico excepcional. Ele teve essa ideia de gravar um CD com os clássicos brasileiros, então Vila Lobos, Guerra Peixe, Hernânia Guiara, e com certo respeito, vamos dizer assim, um pouco improviso, tem uns pequenos improvisos, mas ao mesmo tempo com o Swing, nem tão preso ali na partitura. Então, com um CD muito elegante, muito bacana. O Jotinha é genial, um cara muito criativo, ficou muito bonito. É um CD que eu adoro, todo bolado e arranjado pelo Jota Moraes. E o outro... O outro CD é do... Não, o outro CD é que eu ganhei. Ganhamos o Grammy, né? Com Romero e Edu Lobo. Porque eu e Romero do Bamba, a gente se conhece há 40 anos, antes de ir para Nova York, Estados Unidos. É, Nova York. Ele mora em New Jersey e tal. A gente já tocava junto aqui e tal, sempre fomos muitos amigos. Aí eu fui a Nova York, há uns 40, 35 anos atrás, gravamos o primeiro CD lá. chamado Paraty, com a participação do Nilson Mata, aquele mesmo baixista que deu o nome no Cama de Gato. Muito legal, muito simples. Gravamos em três horas, duas às seis da tarde. Gravamos o CD direto. Só a Bossa Nova. O Barquinho, Tarde do Milton, enfim, o Ovo do Hermeto. Inclusive coisas que já estavam no dia a dia de vocês, tanto que vocês gravaram em três horas. É, é, é. E o Romero é daquele, ele falou, vem cá, em Norte Paisais, agora é essa mais legal, qual é o tom? Nibemol, ok, Romero, não tem problema, está tudo sem, Nibemol. Gravando! O final, o final, vamos deixar ali, deixa que ver o final. O fulano, solta a fita aí. Tudo assim, não é barato, muito legal. Influência do Jai, sabe aqueles temas gostosos de improvisar, que realmente já está no ouvido e tá bom. Aí, pô, que tema legal, não sei lá. Aí, a coisa de quatro anos atrás, eu sempre vou a Nova Iorque, quer dizer, sempre que posso eu vou e sempre estou lá com o Romero, com o Nils, com o Dudu, que eles têm o Trilho da Paz, um grupo muito bacana de música brasileira, lógico, faz muito sucesso. Falei, Romero, vamos gravar um novo. Pô, a gente se dá tão bem, nós somos tão amigos e tal. Lógico, vamos gravar. Aí ele falou, quero te fazer um pedido. Será que você consegue convidar o Edu, o Globo, que você tem tanta intimidade e tal, pô, adoro o Edu, querendo ele cantar o seu Candeias, o Romero falou. Lógico, o Edu é teu fã também e tal. Bom, para resumir a história, o Edu deu uma canja no nosso CD instrumental, que chama Todo Sentimento, que é aquela música linda do Cristóvão Bárcio, tem música do Jotinho, do Penanzeta, composição do Romero, lindo, gravamos e tal. Aí o Edu falou, olha, eu gostei muito dessa música. O próprio Edu, adorei Romero, uma pessoa que encanta qualquer um, em cinco minutos, pessoa muito alegre, sorriso, um doce de pessoa. Além de ser música, assim, o Edu falou, gostei tanto do Romero, de tocar com ele, que é astral, bom, esse clima intimista, porque o Edu gosta de orquestra, um quarteto, quinteto e tal, ele adora harmonia. Eu gostei desse lance, só uma flauta, um saxo e um violão, acabou. Aí eu falei, olha, aí a Ana, mais uma vez, a minha mulher, como eu te falei, a produtora, falou, por que vocês não gravam um CD juntos? Aí o Romero, no dia seguinte, ia viajar. Aí ele falou, olha, eu estou indo amanhã, mas o Edu falou, eu vou para casa e amanhã eu mando uma lista. Aí no dia seguinte, o Edu mandou uma lista de 140 músicas, que ele é o rei da composição. Não, estou brincando, mas umas 60, só do lado B, não valia Beatriz, não valia Lili Brown, só música que eu, por exemplo, que sou fã do Edu, não conhecia umas 5 ou 6 ali. Bom, para resumir de novo a história, ele mandou para o Romero, olha, o Edu falou, eu só faço questão de gravar essas 3, nem me lembro quais são, mas enfim, tem mais 10 para vocês escolherem. Aí o Romero fez a lista dele, fiz a meia, chegamos à conclusão, ok, 13 músicas, porque tem improviso. Aí entramos no estúdio, gravamos e ganhamos o Grammy, um CD totalmente, e o Cristóvão Basti participa numa faixa que é instrumental, inclusive, que está no ano do CD. Realmente, o Edu canta maravilhosamente bem, deixa espaço para os instrumentistas, mas a gente jamais pensou em ganhar Grammy, comercial, você vê que começa com uma flauta abaixo, uma música toda sombria, zambílava, meu pai, não tem nada de baticún, de mulher, de rabo, de bunda de fora, e não tanto maior, quer dizer, realmente é uma qualidade com as harmonias do Romero, maravilhosa. Então, tem certas surpresas que a gente, que bom, nesse mundo tão medíocre, a gente ainda possa saborear uma coisa dessa. Depois gravamos um segundo, você vê, nós três, já com a participação de Lourdes Cristóvão, Kiko Horta, na Cordeon, Jorim Moreira na bateria, o Bruno Aguilar no baixo, tem um grupo um pouquinho maior, mas continua esse lado intimista. E aí, essa veia intimidade. Agora, você, estou te ouvindo e pensando o seguinte, você é um instrumentista, você é um cara que tem uma assinatura, a gente ouve um disco, pô, isso parece Mauro Ceniz, pô, isso parece Mauro Ceniz, aí vai ver na ficha, porra, não é que é mesmo isso? Ou parece, a gente conversando há quase uma hora, dá para entender de onde vem essa assinatura com esse monte de coisas que você foi buscando com a leveza, com a curiosidade, talvez sem a coisa mais orgânica, não estou desmerecendo ninguém que vai para a Berkeley e estuda, não, estou falando que o seu caso, eu também, bato palmas, até porque eu acho importante, e aí a sua coisa, a sua história é muito orgânica, muito, isso talvez possa ser a sua assinatura? Eu acho que sim, eu confesso que uma coisa que eu ficava fascinado com o Odete, com o Paulo Moura, meus dois mestres, era um som que eles tiravam que para mim era o único, realmente eu podia fechar o olho, essa aqui é o Odete, esse cara é o Paulo Moura, e mais, talvez um pouquinho mais o Paulo Moura, que seria o lado mais do popular do improviso, ele tinha aquele jeito, aquele swing, e um som bonito, ele tinha um som round sound, assim, um saxofônico, eu sempre trabalhei, até hoje eu faço nota longa, eu quero ter um som bonito no instrumento, posso até sujar o som quando eu quiser, fazer um, aquele negócio de remédio, mas tem hora que eu quero ter um som bacana, de ping, então no caso, graças ao Odete, eu tenho uma boa base de sonatas de Bach, de Debussy, que eu encaro todo dia, então tem uma embocadura, porque o saxofone suja um pouco também, eu não poderia ser, nunca ser um flautista clássico, porque de vez em quando minha nota falha um pouquinho, porque o saxo se machuca, o lábio aqui, depois você vai tocar flauta, quer dizer, quem toca só flauta, realmente é um som mais bonito, mais purinho, mas como eu não vou se consentir, não estou nem aí, eu quero tocar o meu, meu choro, meu jazz, meu baião, improvisar, mas olha só, vou chegar lá onde você pediu, então eu sempre fiquei, caramba, eu quero que a pessoa fale, exatamente o que você falou isso, o cara às vezes liga o rádio e fala, pô, esse cara é o Mauro Cenise, eu detesto esse cara tocando, mas eu não amo o Cenise, meu amigo, isso é um grande elogio, entendeu? O cara fala, será que esse cara é o Michael Brecher? Será que esse cara é o Plano? Ou é o Mauro Cenise? Entendeu? Ou terminar o show, aquela pô, tá tocando igual o Paquito de Rivera, tudo bem, um grande mestre, outro grande, eu não me interessa tocar igual o Phil Woods, que é um gênio, ou o Canabal, eu quero ter exatamente isso, mesmo que você não goste de mim, me ache um bicão, um cara horroroso, mas eu reconheci a sua voz, então é isso. Não, mas eu acho que isso é o que o artista precisa, como você vê um quadro de Picasso, você sabe que é um quadro de Picasso, na fase A, B, C, azul, verde, não importa, mas é um quadro de Picasso. Exatamente. Salvador Dalí da vida, Dica Vaucante da vida, você sabe quem são esses caras, a fase do cara, ele está na fase azul, a fase das mulheres, mas sabe o que é o cara. É um filme do Berg, uma do Fellini, você reconhece, você sabe, então um acorde do Bill Evans, você sabe o que é o Bill Evans, um novos trazendo para o Brasil, o Peranzetta, tem aquela assinatura, o Cristóvão, o Jotinha, e tantos outros, mil, o Dominguins, enfim, então realmente eu procuro, e acho que encontrei a minha voz ali, do jeito de... Encontrou a sua frase. É, exatamente, lá atrás, eu nem sabia o que era, ouve, nunca mais esqueço, juro por Deus, eu estou vendo o Tenório assim, com a mão, sabe, aquele cara pensando, bicho, aí voltava a agulha, arranhava o dia, volta, volta, volta essa frase, mas o que é que esses caras estão malucos, isso eu não estou entendendo. Uma outra coisa que eu percebo muito, primeiro, um ponto que você levantou aqui, que eu achei legal, que é perceptível, nas suas apresentações, é perceptível, é o seguinte, você não se preocupa muito em ter um som muito limpo, muito, você se preocupa que ele tenha vida, que ele tenha energia, isso é claro, isso é claro, principalmente em shows, eu acho isso claro. Agora, o que eu fico muito curioso com você, e principalmente com os que usam o sopro, é a qualidade de vida que você precisa ter, estou falando de saúde, estou falando de se cuidar, estou falando de cigarro, estou falando de bebida, estou falando de coisas que acabam atrapalhando você, porque é diferente de um guitarrista que pode estar chapadão, mas está segurando a peteca, um baixista, até um cara na batera, batendo mais forte um pouquinho, mas no sopro não, cara, no sopro não, tem que ter um certo cuidado, você teve isso ao longo do seu tempo, até hoje? Eu sou super cuidador, sempre, desde 13 anos, já lutava capoeira, nadei bastante, e nos últimos 20 anos, eu faço, é chato, mas eu faço todo dia, junto com a Ana, minha mulher, a gente faz esteira na academia, que é um saco, mas eu boto o fone, um saco, um saco, mas eu preciso fazer, e acabei de sair, tem uma semana saí de uma cirurgia, que eu operei a coluna, mal no cu, eu soube, eu botei 4 pingos na coluna, aí fiquei, mas já estou liberado, hoje mesmo, já fiz minha estrelinha e tal, então eu me cuido bastante, não fumo, fumei quando eu tinha, de 15 a 18 anos, para arrumar menina, era charmoso, era charmoso, charmoso na época, exatamente, melhor do que cocaína e crack, bem melhor, mas enfim, mas depois parei, porque eu saquei, que eu não combinava e tal, tomo meu vinho, gosto de tomar uma cerveja, mas bebo pouco, bem sadio, porque não tem jeito, é um clichê, mas a saúde é tudo, sem saúde, ainda mais soprar, como você falou, tem que estar em forma mesmo, fisicamente. Eu quero te agradecer muito, a você e a Ana, por esse momento agradabilíssimo, eu gosto muito do que você faz, eu particular, eu estou aqui há 235 dias, todo dia entrevistando uma figura como você, sou seu fã, gosto de você, gosto do que você faz, mas hoje, aprendi muito mais, entendi muito mais, compreendi muito mais, é da onde vem essa assinatura, essa despreocupação em ser o perfeito do técnico, que acaba deixando em alguns momentos o som frio, então, te agradecer por tudo que você faz pela gente, nós que gostamos de música, e que você continue produzindo, 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 do que nós estamos precisando, de coisa boa nesse mercado, pelo amor de Deus. Eu estou, o CD do Johnny Alves é a última novidade, já estou, já estou pensando daqui a pouco no próximo, então, eu gosto de, eu tenho que produzir, tenho que produzir. Que é outro nome indiscutivelmente emblemático, o tal do Johnny Alves, né? Um gênio, um gênio, muito agradável, tocar todos os músicos, ficar com um sorriso até aqui, que é só música bonita, dá prazer em fazer um arranjo, em tocar, em improvisar, foi um CD muito gravado, quer dizer, todos são gás, mas foi muito, muito bom você tocar uma coisa com matéria-prima rica, então, você tem que, poxa, agradecer ao Johnny, que realmente foi um grande, grande mestre, é um clichê, mas foi realmente o precursor da Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto, já iam assistindo tocar lá no bar, em 1956, se não me pareceu... Mas não vamos esquecer de uns pontos também, que historicamente, com relação ao Johnny Alves, a gente não pode deixar passar batido, negro, num país, num país discriminatório como o nosso, com a voz aveludada, que naquele momento, o que existiam eram os grandes cantores de voz aberta, lógico, cara, e acho que merece uma atenção especial, como um cara como você, assinando o trabalho do Alves, obrigado, muito obrigado, Ana, obrigado, Ana, um beijo, valeu, brigadíssimo, valeu, muita paz para vocês, meu irmão, e recuperação 100% o mais rápido possível, valeu, obrigado, tchau, tchau, tchau,